Oi, gente! Hoje eu trouxe um jogo para a gente montar, que vocês já estão acostumados também, que é o jogo da memória e o jogo do tapinha, certo? Aqui, para mim, ele já parece pintado, mas para vocês vai estar preto e branco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aquela folha maior que está escrito jogo para recortar, pintar os desenhos e aí sim, recortar cada quadradinho e brincar bastante com o jogo, né? Tem que fazer o parzinho, desenho e a escrita da palavrinha. Lembrem também de usar um papel aí que vocês têm em casa ou um saquinho para guardar esse joguinho, porque ele deve ser jogado todos os dias, né? Para a gente ir reforçando as palavrinhas, para a gente ir reforçando o que a gente está aprendendo. Combinado? Então, beijo e boa diversão!